Maravilha, Coliseu Fight Club, senhoras e senhores, Matheus Matis Nunes! E o seu adversário, Corda Azul, representando a Academia de Colossal, Carlos Reales, Isarias Carvalho! Machu Picchu, senhoras e senhores, Matheus Carvalho! ? No, no, no... No, no, no... Sere totes. No, no, no! Porte... Maravilha que essaẳa O que é isso? 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 O que é isso?